O Renato, tudo bem? De volta aqui da programação, aqui da Capital 107.3, nosso lado do delegado da delegacia de curtos e roubos. Sim, sim, bom dia. Aqui afirmando o compromisso da Polícia Civil com a população, já era após o expediente, recebemos a informação de que esse que não ele está informado é divorciado, ele mora sozinho com a filha, ele tem duas filhas, uma mora com ele, a outra mora com a mãe, estaria sendo estuprada por ele praticamente todos os dias, lá no Serra Negra, e a notícia é que ele era militar reformado. Então nós fomos preocupados com a situação, que ele poderia reagir a alguma coisa, provavelmente tinha arma de fogo em casa, deslocando praticamente todo mundo para lá. Chegando lá, a casa estava vazia, aí conseguiu informações de que ele estava na casa de uma tia da menina, chegando lá, realmente se encontrava lá, pedindo para o chamão dele para conversar, e conversamos com a menina, a menina confirmou tudo, falou que era estuprada praticamente todos os dias por ele, era obrigado a dormir na cama com ele, então, dito isso, a gente trouxe ele flagrante, eu mesmo dei a voz de prisão em flagrante para ele, chamamos os oficiais da PM para acompanhar, eles acompanharam, depois que foi feito flagrante, ele foi encaminhado para o quartel. E aí, Bobon, é bom ressaltar, isso não é padraço, ele é filha mesmo dele, ela tem, parece que já vinha aí mais de dois anos, aconteceu o fato, e ela tem 17 anos de idade hoje. Inclusive, ela contou com detalhes o que acontecia no dia a dia, é isso? Sim, fazia minha ameaça todo dia, parece que ontem mesmo, ele tinha ameaçado ela, parece que ele previu, sentiu, sentiu que podia dar, se algum dia alguém descobriu, vou te matar, inclusive chegou a agredir ela na data de ontem, então ela ficou com muito medo, falou, não, estou tranquila, vai ficar preso, ele não vai deixar, ele vai deixar colocar a pona mais, para ficar tranquila, e aí ela contou. Não podemos garantir 100% de segurança, mas tudo que for possível nós vamos fazer para proteger ela, então ela pode vir denunciar o pai, o tio, o avô, nós vamos tentar garantir o máximo de segurança para ela. Muito bem, esse é o delegado Renato Pedonça, conosco, aqui na Capital 107.3, na Rádio Patitude, repórter Renato.